Oi, tudo bem? Antes de mais nada, eu já sei o que você deve estar pensando. Lá vem mais um plano de saúde me vender e falar o de sempre, né? Errado! Mas calma que eu tô aqui pra explicar o que faz a clínica ser tão diferente. Pra isso, vou começar te fazendo uma pergunta. Em que momento você pensa no seu plano de saúde? Provavelmente é quando já tá doente ou começando a sentir alguma coisa, né? Então, é exatamente isso que faz a clínica ser diferente. Aqui a gente acredita no cuidado integral do paciente. Na doença, mas também na saúde. Promovendo saúde e cuidados preventivos, garantimos que nossos pacientes se mantenham saudáveis e ativos por mais tempo, aumentando significativamente a qualidade de vida de cada um deles. Focar na medicina preventiva nos permite também oferecer um melhor custo-benefício do mercado. Ou seja, bom pra sua saúde e melhor ainda pro seu bolso. Mas agora você deve estar se perguntando, como na prática eles fazem isso tudo acontecer? Através de uma estrutura própria e de parceiros credenciados, que conecta cada pessoa a uma rede de médicos especialistas, hospitais e laboratórios altamente capacitados. Isso nos dá alcance e cobertura para todos os moradores do Rio de Janeiro e faz com que a facilidade ao acesso do plano seja total e que tudo aconteça de uma forma ágil e segura. Além desse ecossistema, cada segurado da Clini tem também uma série de vantagens únicas, como o benefício farmácia, que garante desconto nas maiores redes de farmácia do Brasil. Telemedicina, que faz com que qualquer pessoa seja atendida rapidamente e de onde estiver. E o núcleo de medicina preventiva, que oferece acompanhamento individualizado para gestantes, hipertensos, diabéticos e obesos. Agora que você já sabe quem somos e como funcionamos, junte-se também à Clini. Só não vale esperar ficar doente para lembrar da gente, hein?